É o GM no beat, emplacando mais um Coringa É mais uma história de um quebrada Que foi em busca e batalhou Que vários falam não na jornada Mas a seguir ele levantou Pensa, tenta, contada de cara Que nóis tá brindado, olho gordo Certeza que vontade não passa Porque a boa nóis estourou Hoje é só nós vamos falar e marcar Sofrimento foi junto com o vento Deixar os menores me enfogados Não merece botar o talento Sou favela e o sonho eu vi de lá Na minha mente sempre o pensamento De vencer e o sonho alcançar Vou na pé, sigo em frente Eu lembro de todos os momentos que eu vi passar Hoje vivendo e eu quero não posso parar A luta é constante Vou seguir adiante Deixar os menores me afogados Fuga, daca o sonho eu preci, chorar, chorar Deixar os menores me afogados Fuga, daca o sonho eu preci, chorar, chorar Sorri, chegou a minha vez Deus riu tudo que eu passei Mas não deixei de sonhar, nem de acreditar Pata no pódio, tem que suportar o processo De foguetão, vai ser corta na truta Com o parceiro na garupa que fechou e tava lá Deixar lá puta, eu conto com pouco fruta Que acreditou nas músicas que nós ia estourar Tudo começou na casa da tia e zora O bebê na palma, eu mandando os itê Desde novo abençoado nas palavras Pra provar que Deus não faz É ele que permite Todo o processo leva a gente crescer Saca da garage e olha como nós tá Amigo e tu que é os tê tê Tem que meter em marcha pra mim acompanhar Só tô no jogo, faço por merecer Tive que perder pra poder ganhar Perseverança acredita em você Quem paga ou paga e viu nós chegar Deixar os menores me afogados Fuga, daca o sonho eu preci, chorar, chorar Deixar os menores me afogados Fuga, daca o sonho eu preci, chorar, chorar É o GM no beat Implacando mais um CULIGA